O que você quer? Boa, moleque! Isso aí, porra! Isso aí! Caralho! Isso aí, moleque! Vai, Dudu! Vai, Dudu! Vai, Dudu! Vai, Dudu! Vai dele, é seu! Vai dele, é seu! Boa, moleque! Vai lá, moleque! Vai lá, moleque! Carrega o doce do malarque! Boa! Isso aí, moleque! Isso aí, porra! Fala assim, igual a contra-costa a Marques, hein? Igual a contra-costa a Marques! Boa, moleque! Boa, moleque! Boa, moleque! Boa, moleque! Isso aí, tia! Poxa! Poxa de gravar essa porra! Pera aí, moleque! Você já tá comemorado, hein? Boa, puta! Beleza aqui, Costa Marques TV, estamos aqui com um goleiro de destaque aqui nos pênaltis que acabou passando aqui pelo time de São Domingos! Fala aí, goleiro, um pouquinho desse pênalti aí, hein? Foi um jogo muito cansativo! Nosso time suou bastante! Eles conseguiram empate no final do jogo! E fomos pros pênaltis! Graças a Deus, fui feliz em fazer três lindas defesas de pênaltis! E agradeço a Deus por tudo! E aí, dedica-se a defesa pra alguém? Minha namorada! Valeu, valeu! Bruna, lá de Seringueiras! Olha esse nome aqui, ó! Esse nome aqui, ó! Valeu! Escreve esse nome aqui, escreve esse nome! Seringueiras! Depois acompanha no Costa Marques TV, tá? Malsos! Tem que ter! De chegar na final, porra! Isso que importa! O que aconteceu é que o Jogueirão? Manta de cabeça, pô! Se o meu jogador do campo ir, calai! Se esse campeão cê ganhava, pô! Deu, moleque? Não, você tava deixando o meu negócio em nada! Deu, pô! Você é monstro! Aquele atitude que você fez aí, ninguém compreendo um jogador que faz, não, tá? Levanta a cabeça, que você tem muito tempo. Atreve, tá? Continua a sugerir. Adião! Ei, ei, ei! Obrigado.